Nós vamos para o pequeno município de Gonçalves, ao sul de Minas Gerais, uma das regiões que possui uma agricultura orgânica de sucesso. Desta vez, nós vamos conhecer o pisales, uma fruta azedinha e saborosa que vem ganhando espaço no mercado gastronômico como enfeite de sobremesas e pratos. A pisales é uma fruta, uma fruta que parece um tomatinho, só que ela é amarela e por fora ela é coberta por uma folhinha seca, ela parece uma flor seca e por dentro tem esse fruto amarelinho, ela chama pisales, ela tem muitas propriedades e ela é da família do tomate, mas ela é uma frutinha, então você pode comê-la como um tomate numa salada, no lugar de um tomatinho cereja, você lava os frutinhos e pode comer como salada ou você pode fazer um doce ou você pode comê-la pura ou você pode também comer, por exemplo, com chocolate. Você vira as folhinhas e coloca, por exemplo, num fondue de chocolate porque ela é doce e ao mesmo tempo ela é azedinha, então ela dá um contraste bem legal. No Brasil ela tem vários apelidos, passando por bucho de rã, joar de capote, mata fome, bate testa, saco de bode, tomate largatixa, capucho e muitos outros. Um dos principais produtores é a Colômbia, onde ela é conhecida como Uchua, eu acho que é o Uchua, Uchua. E no Japão como o Hozuke. Bom, aqui tá aqui o Ocid pegando os fisales dele, ele colheu, e esse daqui é um pé de fisales. Ele colheu tudo isso daqui, ó, e é esse daqui que ele vende na feirinha orgânica. Ele é um pouco raro, né, porque ele fica muito bonito no prato, ele enfeita bem o prato. Muito chefe de cozinha usa, mas ele também é usado pra geleia, você come ele puro também, aquele azedinho, aí você abre ele, o chefe de cozinha tem um jeitinho de abrir ele, todo bonitinho. Mas, ó, fica isso daqui, ó, ele é muito bonito, ó. Enfeita mesmo, ó. Esse aqui é o arbusto, a árvore natural dele. E o arbusto dele é baixinho? Baixinho, assim mesmo. Não pode dar um pouco maior, só a questão de guiar ele pra ele aumentar um pouco, pra ele subir um pouco, mas é isso aqui. E a semente dele é proveniente do Chile e da Argentina, de lugares frios, então acho que ele gostou aqui de Gonçalves. Gostou de casa, então tá se dando bem aqui. Como eu sou produtor mais de mudas, um cliente me pediu pra fazer mudas pra ele. Eu fiz mudas e acabei ficando com esses aproximadamente 10 pés e resolvi plantar pra conhecer. Você pega a semente, como que é? Ele me deu a semente. Da semente eu fiz a muda e dei pra ele. E eu fiquei aqui, aí eu fiz esse plantio em covas normal no chão, adubado e tal. E ele foi crescendo e tá dando. Já no segundo ano que eu tô com produção boa dele. Então da sementinha... Daquela semente que você viu, cada semente vira uma muda dessa. São bandejas de isopor, que ela vai pro cliente e volta pro cliente. Então aqui eu tenho alho porró, brócolis, couve-flor, várias alfaces, rupos. Daqui ele planta na terra? Daqui é chão direto e cuida. E tudo correndo bem no ano que vem ele já tá produzindo. A saúde da muda aqui vai representar a saúde do teu produto na terra no final. E pra gente depois? Lógico, sem dúvida. Pra mesa, pra tua mesa. É comestível, por sinal, muito bom, né? Ele aqui, ó. Pode pegar direto. Colheu. Delicioso. O que que ele é ali? Azedinho? Azedinho. Quando tá bem maduro. Mas é um gosto muito particular, hein, pai dele, né? Não é uma coisa comum. Não dá pra comparar. É com gosto de Fizales. Aqui dentro vem as sementinhas que ele planta também. Ele é azedinho. Bem gostoso, ó. Esse já era. Não dá mais pra fazer enfeite nenhum. O chefe de cozinha é pra enfeite de prato, que eles fazem muito, pelo sabor. É uma fruta um pouco nobre, então a venda dele é um pouco restrita. Mas tem quem faça sorvetes, geleias, que faz ele. Mas é um pouco restrito. É muito de vida, é um pouco de vocação. A cultura orgânica é vocação. Se você gostar, eu, por exemplo, eu e a minha mulher, a Carla, a gente não tem formação nessa parte. Então nós viemos a Gonçalves e nos apaixonamos pela cidade, pela agricultura orgânica. Tanto é que hoje a gente faz muito curso, estamos estudando e aprendendo. No nosso caso, a gente saiu de São Paulo, e lá a gente trabalha o nosso ramo de engenharia. E hoje a gente mexe com a roça, uma delícia. Terra. Opção de vida. Saúde. Saúde mental, principalmente. Espiritual. Isso aqui é muito gostoso. É outra condição de vida. Eu sou um beija-flor e gosto de beijar a flor natural.